Leme está com ações para aumentar as doações no banco de sangue da cidade. Quarta-feira acontece mais uma campanha. Rafael Turati. Durante a pandemia, as doações de sangue caíram em todo o país. E aqui em Leme não foi diferente. Pensando nisso, a Secretaria de Saúde da cidade vai realizar uma campanha nessa semana e quem vai trazer mais detalhes é o Rodrigo Ramalho, secretário de comunicação. Rodrigo, quando que vai acontecer essa campanha, essa iniciativa? Nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, das 9 da manhã ao meio-dia, aqui no Centro de Convivência do Idoso. É mais uma etapa da campanha de doação de sangue. É uma parceria com o Hemocentro da Unicamp? Correto, é uma parceria com o Hemocentro da Unicamp e também com o pessoal de Piracicaba, onde está o banco de sangue da nossa região. Como que vai funcionar essa ação? Bom, como eu disse, dia 24, quarta-feira, das 9 ao meio-dia, para você que tem entre 18 e 65 anos, pesa no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado, evitando no dia anterior comidas gordurosas, pode comparecer aqui no Centro de Convivência do Idoso para fazer a sua doação de sangue. O Hemonúcleo oferece 100 bolsas, nós em média temos 130 candidatos que frequentam a cada dois meses aqui o CCI e temos arrecadado por volta de 100 bolsas em cada doação. Então é muito importante que a população compareça. Em média, nós arrecadamos 90 bolsas a cada dois meses, mas o interessante para uma população de 100 mil habitantes é que esse número seja pelo menos cinco vezes mais, mas que a população tenha interesse. Geralmente a gente doa quando tem necessidade, mas nós temos que doar como um ato de amor ao próximo. É isso, então muito obrigado pelas informações, Rodrigo. Rafael Turati, de Leme. Tchau. Tchau.